se tiver bastante curtida compartilhamento aí eu vou lançar a segunda aula aí na segunda aula vou ensinar mais e você tem que ter uma cordinha dessa uma tabuleta uma agulha tem de madeira pvc passa dentro da corda passou dentro da corda aqui você vai segurar você vem por trás e dá um nó olha pode de novo e da outro nó entendeu pessoal da 39 no começo isso é o cabeçote dela agora o que que você faz você vem com a tabuleta por baixo da linha e aqui sempre em seguida você vai passar por dentro da cordinha passando por dentro da cordinha vai ficar assim pessoal aí o que que você faz você vem aqui pega por trás essa daqui e não dá um nó pessoal você solta aqui e ó e agora dá um nó por baixo dá um nó entendendo pessoal passa por dentro da cordinha de novo vem aqui por trás e passa e aqui você vai solta e agora vem dá um nó ó tá vendo pessoal é fácil fácil faça aula aí ó é para vocês aprenderem fazer em casa ó fica duas pernas lá você vem por trás aqui e pega e só solta não passa por baixo ó e dá um nó ó selvagem só na cordinha de novo e dá um nó por baixo ó ó a ordem-se a parallela e dá um nó ó e assim vai direto ó pôr pessoal e o baixo solta e passa pegar as duas bem por baixo e dá um nó ó cozinha Isso aqui é os cabeçote. Eu já vou adiantar nessa primeira aula. Você tem que fazer no mínimo 40 cabeçote desse aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz só 6 aqui. Você tem que fazer no mínimo 40. Para ela ficar igual essa daqui que eu comecei na argola. Está vendo? Aqui tem 40. E depois na segunda aula eu vou ensinar vocês a fazer a crescente da tarrafa. E depois na segunda aula eu vou ensinar vocês.